Oi, gurias! Tudo bem? Começando a semana com uma inspiração de maquiagem para o ano novo e agora eu vou começar com a maquiagem super forte. Uma maquiagem clássica, mas que leva um pouquinho de preto, um pouquinho de prata, que eu amo prata. Espero que vocês gostem dessa opção e, obviamente, teremos mais duas opções pra ti. Vamos começar esse vídeo. Merry Christmas! Eu quero começar utilizando um óleo de rosa mosqueta. Minha pele, ela tá muito ressecada. Ela não tá ressecada, mas tá. Eu gosto de óleo na preparação de pele. Eu sinto que a minha pele, ela tem um potencial de hidratação muito maior do que ela tá agora. Então, esse óleo da Simple Organic, ele é maravilhoso. Obviamente que eu uso ele na Skin Care, né, em alguns dias mais críticos. Na maquiagem eu nunca usei e quero testar. Como ele é um produto mais grossinho, eu não vou aplicar muito por medo mesmo, sei lá. Assim, algumas gotinhas. Não quero passar o óleo em cima dessa espinha que tá machucada. Ai, pior que eu espremi ela sem querer. Vocês acreditam? Ele tá super machucadinha. Nossa! Ele é um óleo bem grosso, por isso que eu não passei nada antes, nenhum outro tipo de hidratante, pra não pesar mesmo a pele. A Simple Organic tem também um balmezinho de hidratação. Ele tem até um selo vencedor, prêmio de beleza verde. Ele é um... tipo um óleo hidratante muito bom. Vou colocar aqui um pouquinho, enquanto a minha boca hidrata. E agora sim eu já vou aplicar a base. Eu escolhi a base da Avon, a base da Juliette, sabe? A base Serum, porque ela tem essa coisa de ser um pouco mais leve. E eu acho que em dias de muito calor, tu não precisa de uma cobertura alta, a não ser nas olheiras, que eu gosto daquele centro bem coberto. Essa base é muito boa e ela tem um vício que eu gosto. A minha cor é a 120 NQ. Ela é bem liquidazinha, maravilhosa. Gurias, eu vou aplicar direto aqui na esponjinha. Como eu tô com blusa branca, não vou botar no rosto. Ó, vou espalhar bem rapidinho. Essa cor fica perfeita em mim. Peguei mais um pumpzinho pra fazer aqui a testa. E provavelmente eu vou fazer duas camadas de base. Mas ela já tem uma cobertura super bonita. Porque eu sou exagerada, gatas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu sou meio exagerada. Só mais uma camadinha, tá? Só mais uma não. A segunda camada agora. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, aqui e aqui. Acho que isso já vai ser suficiente. A pele ficou com um vício super bonito. E agora eu vou usar o camuflador da Natália Capello. A minha cor é a Vanilla. Eu vou pegar assim com o pincel de esfumar. E aplicar bem aqui no centro. Nariz também. E eu acho que eu não vou conseguir cobrir esse machucadinho que eu fiz. Aí vocês relevem, migas. Porque vídeo todo dia tem disso, sabe? Às vezes, quando eu tava com a pele machucadinha e eu não gravava todo dia. Eu esperava assarar pra depois gravar. Nesse caso, não tem como. Eu sou completamente apaixonada nesse corretivo. Eu acho que ele assenta qualquer base. Se tu tem uma base que não dura, experimenta colocar o corretivo da Natália Capello. Antes ou depois. Muda completamente a textura da base, da pele. Ele assenta, a pele absorve, uma coisa de louco. Ele na pálpebra também melhora bastante a qualidade da sombra, a durabilidade. Então eu sempre gosto de aplicar assim, no centro pelo menos, sabe? Ó, pelezinha linda, 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 linda. Puts, e o óleo de rosa mosqueta deu muita diferença nesse viço. Eu separei uma paletinha da Love Beauty. Faz tempo que eu não uso ela. É a paleta Face Kit, que tem contorno, blush e iluminador. E eu vou usar esses três tons. Quero começar com o iluminador. Ele é mais rosadinho. Então eu vou começar aplicando. Pra gente já delimitar. Já perceber se esse iluminador é o que eu quero mesmo. Ó, levemente rosadinho. Super, super, super fino. Nem lembrava que ele era assim. Aqui também. Eu gosto muito de aplicar os produtos secos em cima da pele molhada. Só que tem que ter cuidado. Sabe que uma das perguntas que eu mais recebo é, Tainara? Como? Como tu aplica blush, contorno em cima da pele seca, sem manchar. Miga, às vezes mancha. Só que aí, como a pele tá molhada, tu pode vir com a esponjinha e consertar qualquer coisa. Agora eu vou pegar o blushzinho com o A29. Tá um pouquinho aqui. Olha que corzinha linda. Um pouquinho aqui também. Lindo, lindo. E vou pegar este tom com o mesmo pincel. Na diagonalzinha aqui. Vou construir esse contorno. Vocês estão enjoadas, gente? Sério. Das preparações de pele, vocês podem me falar. A qualquer momento. Porque aí, quando for tutorial, eu posso trazer só os olhos. Eu amo esse bate-papo que a gente tem. Só que eu sei que a minha preparação de pele, ela é muito parecida, né, gurias? É o jeito que eu gosto de fazer. Então, eu sempre trago da mesma forma. Vou colocar um pouquinho aqui. E agora, a gente já consegue selar essa pele. Que pra mim, isso aqui já é tipo vida. Vida mesmo. Gostei muito dessa paleta. Acho que eu só usei uma vez aqui no canal, se eu não me engano. E o pozinho... Na verdade, calma, deixa eu pensar. Eu vou usar mais um iluminador, porque eu queria uma coisa um pouquinho mais glam. Um pouquinho mais cheguei. Separei a cor Tulipa de BM Beauty, que é esse tom bem clarinho. Ele é clarinho e é levemente rosado. Olha como faz a diferença. Como eu vou botar prata nos olhos, eu acho que a gente pede, né? Uma coisinha assim. Aqui, narizinho. E na testa, menina. Tinha esquecido de passar? Aqui, e queijo. Deve ser difícil não gostar de mim e não poder me chamar de maquiadora. Gurias, pra selar toda essa pele, eu vou usar o pó da Fran, que eu tô testando muito pra contar pra vocês se rola usar profissionalmente. Pra mim, ele é um pouquinho escuro, mas funciona. Vou tirar aqui o excesso. E aí já venho com a outra esponjinha. Amiga, é um pó bizarramente fino. Bizarramente fino. Vou acelar o narizinho aqui, hein? Também da Love Beauty, eu separei a Bruma, finalizadora e fixadora. Apliquei bastante. Agora deixa secar. Só um pouquinho. E antes de fazer os olhos, eu vou aplicar o batom, já que é um gloss nude. O meu nude, né, gurias? Porque assim, eu vou fazer um olho bapho, entendeu? Já vai esperando isso. Então eu vou usar esse gloss da Mariana Saad na cor Yes I Do, que eu acho que vai ficar bafônico. E se não ficar, a gente troca. Não tem problema. Vou tirar um pouquinho. Ai, sei lá, de coisas da boca, que às vezes dá uma agonia, né? Vocês não ficam agoniadas? Eu tiro. Tirei até o hidratante, porque eu não gosto de muita coisa nos lábios. E aí eu viro direto com o gloss, que ele tem uma leve corzinha, uma pigmentação. Tipo os da Bruna Tavares. Lindo. Linda. Essa cor. Ele é meio, levemente rosadinha. Gente do céu, que gloss. Lindo. Por isso que a menina ia dizer sim no altar com ele. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, guria? O que eu vou te dizer? A gente vai fazer um olho, que inclusive eu vi a Juliette usando. Vou ver se eu consigo te mostrar. Foi nos stories, assim, uma coisa super rápida. Eu achei um olho bapho. Olha. Tá vendo que ele é bem escuro, mas tem um pouquinho de prata. Olha, o glossinho também que eu imitei. Ups. Aqui, ó. O glossinho eu imitei. E esse olhinho aqui eu achei bapho, hein? Bonecas, já fiz um olho. Eu tô usando a paleta Diamond... É Diamond Red? Red Diamond da Eudora Glam. Eu tô amando essa paleta. Pra quem não conhece, essas são as cores. E eu vou começar usando a Moscou. Na verdade, eu vou usar a preta. Eu vou usar este silver aqui, que é bapho. Esse preto. Esse marrom. E este marrom. E um pouquinho desse nude, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o iluminador da BM Beauty, na cor tulipa, aqui embaixo. E o pontinho de luz desse olho vai ser só aqui mesmo. Ok. E aí, ao contrário do que normalmente eu faço, começando pela parte de cima, eu vou marcar bastante a linha d'água, porque essa parte de baixo é só pretinha. Então, vou usar esse lápis da Vizela. Esse chama Cat Lovers, na cor preta. Eu vou aplicar bastante lápis. Ele é bem pretinho, emoliente. E rente aos cílios também, pra gente conseguir esfumar. Ó, cuida pra não deixar nenhuma parte da pele aparecendo, porque senão fica feio. Antes de selar, amiga, a gente vai esfumar. Esse pincelzinho aqui é da Florenza. É aqueles bem pequititinhos. E como esse lápis, ele é bem emoliente, ele esfuma fácil, ó. Vou pegar direto a sombra preta, a black, da paleta da Eudora. Ó, vou colocar aqui, a sombra preta, pra selar. E a gente aproveita e dá uma leve esfumadinha. Ele não é um preto carvão, sabe? É um preto bem ok. Agora eu vou pegar a corzinha mascavo, pra gente esfumar essa bordinha e dar acabamento. Bem fácil. É um olhinho bem pra iniciante. Pra facilitar ainda mais a tua vida, tu não vai precisar de delineador em gel. Tu não vai precisar de BT Velvet Black. Tu vai usar a sombra black com um pincel bem pequenininho. Esse aqui é da Rica. E tu vai aplicar essa sombra preta aqui no cantinho interno. Direto no corretivo. Aplica até o côncavo. Ó. E agora no cantinho externo. E vai ser mais ou menos isso aqui que tu vai deixar. Pincelzinho pequeno da Florenza também, de esfumar. A gente vai começar a deixar esse preto um pouquinho mais cinza. E não tem problema se a pálpebra ficar cinzentada. Porque a gente tá utilizando e trabalhando com sombra prata, né? Esse é o olho mais fácil de ponto de luz que tu vai ver. Em qualquer canal, tá? Só vai precisar de uma mão muito levinha. É isso. Ó. Esfumou. Eu vou pegar um outro pincel um pouquinho mais fofinho. Pode... Na verdade é o mesmo pincel, ó. O E242. Olha como ele é lindo. Só que agora eu vou usar no tom marrom. E vou começar a trabalhar com esse marrom no côncavo. É o mesmo mascavo, tá? Quanto mais perto da sobrancelha, mais clarinha. O tom de marrom vai ficando. Esfuma desde o cantinho interno. Até o cantinho externo. Olha, vai ficar assim. Daqui a pouquinho a gente dá mais acabamento, tá? Mas eu quero facilitar pra vocês. Agora, com o teu próprio dedo, tu vai pegar a sombra prata. Olha aqui. Juro, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu vou aplicar aqui no centro. Dando bate. Olha a pigmentação. Meu Deus, que coisa linda. Botidinhas, botidinhas. E aí, se precisar dar acabamento, pode vir com o pretinho de novo e intensificar aqui nas laterais. Porque a ideia é ser um ponto de luz, né? Olha isso, que lindo, gurias. Sério, sério. Pra ti que gosta de olho escuro, essa técnica é muito elegante. E agora, eu vou finalizar esse olho com delineador em caneta. Esse aqui é o delineador da Fran. E eu só vou fazer um acabamento aqui nos cílios. Eu vou aplicar máscara de cílios também. Essa aqui é a Volume Russo, da Dylos. Já te mostro ela. E eu tô bem monotemática. Monoproduto em relação à máscara de cílios. Porque eu amo essa. E eu acho ela muito, muito, muito boa. E bastante aqui embaixo também. Que eu acho que dá um acabamento muito especial. E as pessoas têm um pouco de preguiça, né? Fala pra mim. Tu não tem preguiça de passar máscara aqui embaixo? Eu tenho às vezes. Mas fica lindo. Mesmo se tu tem os cílios bem pequenininho, aplica. Faz diferença. E pra finalizar esse olho, eu vou usar essa cartela. Por favor, diz pra mim. Essa cartela de cílios fuxiços. Eu comprei na Shiglam. Olha. Essa é a embalagem. Eu vou aplicar cola. E já volto pra mostrar o resultado. Eu apliquei só um pouquinho de iluminador aqui no cantinho interno. Pra gente conseguir fazer... Esse degradê. Olha isso. Maquiagem prontíssima. Meu Deus. E foi muito rápido, gente. Muito rápido de fazer isso. Eu gosto de simplificar técnicas porque eu quero que tu tenha a oportunidade de tu conseguir fazer qualquer tipo de maquiagem na tua casa. Tu vai conseguir utilizar preto no teu olho se tu fizer dessa forma. Não vai manchar. Vai ficar muito lindo. E essa é uma técnica de maquiagem super glam. Muito, muito, muito dramática. E que se tu utilizar um lookinho branquinho assim vai ficar lindo. Vai chamar atenção. Vai ficar maravilhoso. Obviamente teremos um tutorial pra ti que vai passar na praia, em casa também. E uma maquiagem mais coloridinha pra aquelas mais ousadas. Me acompanhem essa semana. Estamos acabando. Quase acabando. Temos essa semana. Mais semana que vem ainda pra acabar o treinário todo dia. Tá sendo uma experiência muito gostosa. Tô muito feliz que vocês estão aqui todos os dias comigo. Obrigada, viu? Te inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo. Compartilha pra alguma amiga tua que quer. E vai se maquiar no ano novo. Que me ajuda muito. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.